Galera, é o seguinte, hoje vamos fazer aquela ladeira, ladeira ou é montanha, acho que é montanha abaixo, lá que a gente desce lá e cai com o freio de mão caindo na montanha. Vamos fazer aqui com um carro de leilão, mano. O carro que cair, todo mundo vai pegar o mesmo carro e vai aí na classe aí. Vamos que vamos, mano. Vamos lá, parou aqui, vamos ver, desceu, 1, 2, 3, aqui, ó. Por que o carro pra todo mundo, porque com o freio de mão, mano, às vezes você pega um carro que o carro nem vai longe, mano. Então aí fica complicado, é bom colocar um carro pra todo mundo, que aí todo mundo pega o mesmo carro e o carro fica com todo mundo igual. E mano, tá agarrado essa... Tá, merda, mano. Caraca, mano, o Lipe me mandou 50 contas mesmo. Vou te pegar pela palavra, quero meus 100 mil pontos. Tá chegando, ah, 100 mil pontos não, era mil pontos arrombado. Mano, mandou assim, valeu pelos 50 contas aí, mano, quem não tá ligado aí, mano, tá tendo uma meta aqui na live aqui. Cola na live, o link tá na... não tá em link não, tá na... Na Twitch, mano, valeu, ó. Nissan, Nismo, GTR, LM pra todo mundo aí, turnar ele na classe máxima aí, pular lá e cair freando com o freio de mão. Galera, todo mundo tá com os carros turnados aqui, ó. Desceu, pulou lá, caiu com o freio de mão. Quem cai lá mais longe, ganha. 1, 2, 3, vai. Meu Deus do céu, meu carro tá se transformando aqui tudo. Que misericórdia. Vou passar da rampa, não. Tá beautiful. Ah, velho, que demônio, velho. Ó, mas você pegou um carro bosta por essa série aqui, ué. Não foi eu não, foi o leilão, meu filho. Puta, não. Era melhor quando não tinha leilão. Aham, e todo mundo pegar roubado pra lá na casa do cacete. Ó, tá dando formiga por enquanto, mano. Não, não. Formiga descendo ali. Ó, o galo seco tá vindo ali também. Vamos ver, parou. Não parou não, tá descendo. Não, eu tô valendo não. Cadê o formiga? Já, tem game chega aí não, formiga. Tá valendo, Eric? Tá não? O Eric. Pô, velho, o freio de mão desses caras deve tá com... Não, tá dando formiga. Tá no cego, parou ali também. Mano, deu formiga. Um a zero por formiga aí, velho. Um, dois, três. Tem que pular mais pra cá, velho. Porque ali o carro, ele garra ali, ó. Pode descer acelerando. É, pode descer acelerando, hein. Ah, tá indo na banguela. É, já tá indo na banguela, orelha? Tô, na banguela. Não, pô, acelerando. Nossa, os caras me atropelaram aqui, velho. Misericórdia. Coelhinho me deu um rabo de arraia aqui, velho. Olha o Eric que ele foi pulando lá. Misericórdia. Boa sorte que eu tirei esse arraio e meu arraio. Pois é. Olha o zóio batendo na pedra. Pô, a coisa passou. Misericórdia, mano. Calma um pouquinho, calma. Mano, o galo cego tá indo embora. Deu galo cego, não tem ninguém vindo mais não. Um ponto aí... Cadê? Um ponto pro galo cego aí. Um, dois, três. Tá um pro galo e um pro... Um pro formiga. É isso, né? É isso aí. Ai, 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 ai. Ai, carro, passa, pelo amor de Deus. Passa daí, demônio. Ah, não. Ô, cara, caiu pra gente comer, capô. Vou bater na preda, vou bater na preda. Não! Pô, Eric. Ei, capotou gastrite. Vai se ver tá indo ali. Olha o formiga indo embora. Opa. Olha o desse dono aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, puxa. O carro voando, ó. Mano, olha o formiga, véi. Roubão. O galo cego. Roubão, véi. Ah, não. Ah, não? Mano, que isso? Tua formiga foi embora, véi. Olha lá. Olha lá, véi. Roubão. Roubão. Mano, formiga. É com freio de mão, tá? Não é sem freio, não. É sério? É com freio de mão. Ah, né? Pega, o formiga parou, jovem. Não, não. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Não, não. Olha aqui, véi. Misericórdia. Dois pontos pro formiga, hein. Ladrão. Ladrão, safado. Formiga. Roubão. Roubão, véi. Bota aí. Ah, vê como é que é bom? Roubão, roubão. 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 Um, dois, três. Vai. Pega o formiga. Ah, meu carro não pula, véi. Ele cai igual um pedaço de cocô aqui, véi. Olha lá. É, meu carro cai inclinado. Ah, vai tomar ticu, véi. Na moral, o carro é merda. Eita, pedra. Ah, véi. Ô, Braí, você me ajuda. Oi, Gastriz. Eu não sei. Mano. Agora embalou, Lorde. Agora foi embora. Agora vai. Roubão, roubão. Roubão. Acho que ele tem menos contato ainda. Não, o Zói foi. Nossa senhora, Bec. Ah, bateu, bateu. Só que eu tenho problema. Não consegui chegar lá embaixo. Aí, Lorde, vai. Não, eu tô valendo não. Deu Wolverine aqui, ó. Pode ser a convergência. Um ponto, Wolverine. Bora, hein. Um, dois, três. Nossa, meu carro, só eu virando. Nossa, agora foi bom, hein. Mas aí, meu carro, de cabeça pra baixo, olha aí. Olha aí, mano. Eu caio igual um pedaço de merda, véi. Ó, Lorde. Quer me segurar mesmo? O quê? Ó lá, o Fomiga. Ó lá. Você cai exatamente igual. Eu nunca faltava. Eu caio igual a minha vida. Ó, o Fomiga. Acabou, ontem foi o último dia. Ah, por que você tá triste, então? Ó o Zói, velho. Ele foi embora. Agora tu quer aguentar ele. Calma que eu tô indo, mano. Não vou chegar nele, não. Ele tá indo. Só botão. É, travou. Oi, oi, oi. Você tá valendo? Não, né? Deu Fomiga. Três pontos, Fomiga. Não, acho que é dois, não. É do Eric. Dois? É três, pô. É três pontos, né, meu. É três pontos, Fomiga. Roubão aí, galera. Roubão, Fomiga. Um, dois, três. Mil e quatrocentos pontinhos. Minha meta é passar na segunda rua. Minha também. Por que eu sigo no galo do céu? Ah, agora eu fui. Agora eu fui. Ah, agora vai, velho. Nossa senhora. Eu pulei de banho demais agora. Não, hein. Não, aí é. Ah, mas aí não, velho. Aí não, carro. Aí não. Agora deu bom. Ah, agora deu bom. Meu carro, travou. Ah, mano, eu não vou jogar essa merda mais, não, velho. Vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa eu ver. Quem tá ganhando aí? Olha lá, mano. É só descer aqui, sim, ó. Olha aí, ó. É só fazer isso aqui, cara. Qual que é o problema de você fazer isso? Qual que é o problema? Ó. Quem tá ganhando aí? Deixa eu ver. O Eric tá aberto até agora. Ô, cacete. O Eric lá na frente. O Eric, mano. Ponto pro Eric aí, então, velho. Um, dois, três. Vai. Mano, tá foda, galera. Eu não sei o que acontece com o meu carro, não, que... Vai devagar, então. Vai devagar, confia. Vai devagar. Ah lá, mano. Eu viro um mortal, cara. Ó, Gabo. Aí não, Gabo. Aqui, ó. Agora eu fui. Ah, minha vida... Eu caí em cima do lugar 3. Eu vou fazer errado, velho. Eu desisto. Eu não confio em mim. Agora é tudo. Acabou. Fica essa merda. Ó, o gastrite. Mano, o gastrite foi embora, velho. Ó, o gastrite foi embora. Passou, foi o irmão fez agora. Você tá com o acelerador quando você pula? Não, eu vou para acelerar. Então acelera. Mano, o doido tá valendo, ó? Tô. Eita porra, lá usou, hein? Vai passar, vai passar. Passou. Tô não. Ah. Aí. Conta pro gastrite. Um, dois, três. Vai acabar daí, menino. Vai, terceiro antes do três. Mano, não vou pular muito rápido agora, não, velho. Mula, pula pra direita, cara. Vai, 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 vai. Cai igual o Joãozinho ali, ó. Ai. Pula ali. Como é que o carro nem picou? Vamos lá, cara. Valeu! Ah, obrigado! Valeu, 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 valeu. Eu não tô valendo, não. Batindo assim. Aí. Mas não adianta, lá. Meu carro foi pro lado errado. Pula pra direita, mula. Não, mas não vai. O carro tem que ir reto agora. Tem que ver onde é que ele vai. Pula. O coelhinho vai, né? O coelhinho tá aí. Nossa, até que enfim. Tá aí do brilho. Ai. Rodou, 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 rodou. Vai de ré, vai de ré. Ah, vai tomar. Pera aí. Como é que deu o controle? O carro tá ruim de controlar. É, caramba. Mano. Deu coelhinho? Deu coelhinho? Coelhinho. Coelhinho. Coelhinho mais um porra. Quer dizer, ponto pro coelhinho, mano. Vamos lá, hein. Só vai quem tem ponto agora. Só de raio também pro coelhinho ganhar. Vai, coelhinho. Ganha essa merda aí. Ó, galera. Só quem tem ponto agora. Galo cego, formiga, coelhinho, wolverine, gastrite. Quanto é todo mundo, velho? Um, dois, três. Vai. Os caras pulando ali. O que vai acontecer, mano? O SPC tá bem, o SPC? Ah, não quero mais pular. O SPC fica travado ali, coitado. Nossa, o galo cego já era. Meu Deus do céu, velho. O galo cego já era. O chumbo me passou. Coelhinho, coelhinho, vai. Ó, coelhinho, vai. É, coelhinho. Tá descendo. Não foi, coelhinho. Tá descendo, tá descendo. Vai, Eric. Eu confio em você, Eric. Vai, Eric. Vai, Eric. Não vira a roda não, coelho. Espera. Vai, Eric. Aí, agora deixa. Aí. Vai, Eric. Coelhinho, vai, vai. Vai, Eric. Vai, coelhinho. Parou. A primeira vitória dele é o título do vídeo. Vai, mano. Vai. Não, parou. Mano, deu o Eric, mano. O Eric aqui embaixo, aqui, ó. Fê. Eric ou Formiga? Eric. Deu o Eric, mano. Na dúvida dá pro Formiga. O Eric tá mais pra direita aí. Dá o Eric. Deu o Eric, mano. Mano, ponto pro Eric aí. Ganhou o... Disputa aí, ô, Eric. Tem uma coisa pra falar aí pro pessoal aí? O podcast? Tem, tem. Pessoal, entra aí na live do... Ele tomou um susto. Aí, eu não falei? É, velho. É alegria. Esse time aí não dá, velho. Tamo junto, valeu, falou e, ó, fui.